Bermuda e andar de moto nesse frio. Hum... Tá aí, uma combinação só para os corajosos. Diferente do motoqueiro aí, a população não economizou e resolveu tirar o casaco do armário. É que boa parte de Goiás vem enfrentando uma semana longa e de temperaturas baixas. Nas ruas, o vento gelado deixa uma sensação de frio ainda mais intensa, não é mesmo, Arthur? Tá, um pouco frio. E aí, você gosta desse clima ou você gosta de sol? Eu gosto desse clima, que o sol é muito calor. Pois é, Arthur. E você não é o único que prefere essa friaca. Quer ver só? Pra mim tá bom, né? Porque quem vem lá do Pará, né? É quente lá e aqui é um clima frio, depois de ficar quente. Esse clima frio é bom pra dar um sono, pra ficar de boa, né? Ah, difícil, né? Tudo é difícil pra sair, pra tomar banho. Banho e sorvete. Pera aí, sorvete? Sorvete é muito bom no frio. É muito bom. Sempre vai bem o sorvetinho. Goste você ou não, essa massa de ar polar aqui em Goiás tá com os dias contados. E segundo os meteorologistas, ela foi provocada pelo fenômeno Laninha. E olha, a partir da semana que vem, aí sim, é a chuva que toma conta do pedaço. O frio foi mais intenso no sul do país, mas ao chegar aqui ela perdeu bastante intensidade. Nada comparado com o mês de maio. Mas agora estaremos aí, para a próxima semana, já com retorno das chuvas. Isso é bom para o produtor rural, que está aí ainda plantando e outros aí, realmente, nessa luta para terminar logo o plantio antes do dia 15 de novembro. Então, adeus semana congelante. Inclusive, o sol já deu as caras hoje, mas sem força suficiente para aumentar a temperatura. Agora foi difícil esses dias, mas tá bom.